Sabe aquela joia em ouro que você não usa mais? A QV do Joalheria Ótica troca por qualquer produto da loja. Você pode trocar por um óculos de grife, renovar a receita do seu óculos de grau, trocar por alianças, relógios ou até mesmo uma joia nova. Faça uma avaliação em uma de nossas lojas e aproveite para participar do concurso cultural onde a melhor frase ganha um cruzeiro para duas pessoas. QV do Joalheria Ótica na Grande Florianópolis, Farol Shopping e Tubarão e Balneário Camboriú Shopping.